Cooperativas podem ter programa de incentivo. Aumenta o número de matriculados no ensino médio na rede pública de educação do Estado. O Jornal da Alerje começa agora. As cooperativas de catadores, artesãos, agricultores e pescadores podem ganhar um programa de incentivo. A proposta estimula a organização dos trabalhadores e contribui para a formalização dos empreendimentos. Acompanhe agora os projetos que foram analisados no plenário. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que altera a lei que define compensações devidas por empreendedores que exerçam atividade com significativo impacto ambiental. O objetivo da proposta é implantar a segunda fase do Fundo da Mata Atlântica usando métodos semelhantes aos já empregados no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O fundo também passa a ser gerenciado por uma ou mais instituições conveniadas à Secretaria Estadual do Ambiente que fica responsável pela liberação dos recursos para cada projeto. O texto determina a separação da gestão financeira da gestão operacional. As emendas garantiram mais transparência, eu próprio fiz emendas, e garantiram que sempre a gestão dessas unidades e a fiscalização tem que ser feita por agentes públicos, conforme as leis federais dizem. Portanto, essas funções nunca poderão ser privatizadas. Tem que ter agentes públicos que tascam uma multa ou que assinam pela direção do parque. As emendas aprovadas pelos deputados garantem mais transparência na condução do processo e aumentam o poder de fiscalização da alerje. Outra emenda acaba com a restrição de trânsito e acesso de comunidades tradicionais, como quilombolas e caissaras, por exemplo, que vivem nesses parques. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Diante da mensagem do governo, apresentei uma emenda que foi acolhida, pelo menos impedindo, permitindo que essas comunidades não sofram as restrições da lei. As comunidades tradicionais, quilombolas, até caissaras, tem lugares, tem índios no Rio de Janeiro. Então, é uma proteção que, pelo menos, faz com que essas comunidades não sejam penalizadas. Já a deputada Lucinha quer criar o programa de incentivo à coleta seletiva. A ideia é que moradores de condomínios, principalmente do projeto Minha Casa Minha Vida, façam o reaproveitamento de materiais recicláveis. Os recursos arrecadados com a medida devem ser repartidos entre os moradores em forma de desconto no condomínio. A proposta foi aprovada e retornou ao plenário para a segunda discussão. Os conjuntos habitacionais, os condomínios, até o programa Minha Casa Minha Vida, vão poder utilizar esse programa de incentivo à coleta seletiva para separar esse material reciclado em cada conjunto habitacional, em cada condomínio, para poder abater o valor do condomínio, que é pago a administradora que faz a limpeza, faz a poda, faz a corta grama, enfim, nas tarefas do dia a dia. Esse é um projeto importante que, além dessa questão de viabilizar esses recursos, salva um pouco mais o tempo de vida dos aterros sanitários. Quanto mais coleta seletiva, maior vai ser o tempo dos aterros sanitários, porque nós queremos diminuir a quantidade de aterros sanitários, nós queremos diminuir os lixões, e só vamos conseguir alcançar esse objetivo através da coleta seletiva. O Estado pode ter um programa de empréstimo de cadeira de rodas motorizadas para pessoas com distrofia muscular progressiva. Para se beneficiar do projeto, o portador da doença deve comprovar, através de laudo médico, o comprometimento dos membros superiores e a impossibilidade da compra da cadeira. O projeto foi aprovado e ainda precisa passar por mais uma votação antes de se tornar lei. É muito importante que eles tenham acesso à cadeira de rodas motorizadas, porque a cadeira de rodas comum não serve às pessoas com esse problema. E aí se faz um cadastro, o governo tem até 30 dias, evidente que tem que ter a comprovação do laudo médico e a comprovação da não possibilidade da compra pessoal. Diante disso, é um direito e é uma necessidade, eu acho que é um projeto que garante a cidadania, uma parcela importante, bastante invisibilizada hoje no Rio de Janeiro. As cooperativas de catadores, artesãos, agricultores e pescadores podem ganhar um programa de incentivo. A proposta estimula a organização dos trabalhadores e contribui para a formalização dos empreendimentos. Os cooperados terão acesso a financiamento para a aquisição de equipamentos, máquinas e veículos. O texto do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para sanção o veto do governador. Essa lei tira, por exemplo, da gratuidade na junta comercial, que já é uma grana, tira custos cartoriais, cria programas de financiamento sem juros, facilita o licenciamento e fala de cooperativas de trabalho, pode ser de catadores, pescadores, artesãos, agricultores, extrativistas, comunidades extrativistas, ainda mais em tempos agora, de recessão. Podendo aumentar o desemprego, a cooperativa é uma alternativa. Para isso, tem que tirar custos, desburocratizar e apoiar de verdade. Lei das cooperativas, cumpre-se. Uma mudança pedagógica na educação para jovens e adultos garantiu o aumento de matrículas no ensino médio na rede pública do Estado. O anúncio foi feito durante a audiência da Comissão de Educação da Alerje. Nesta quarta-feira, o secretário de Educação do Estado apresentou aos parlamentares um relatório com as ações da secretaria no ano de 2014. No caso da EJA, foi simplesmente organizar uma metodologia nova para esse público, com uma estrutura pedagógica totalmente voltada para esse público, com material didático, objeto de aprendizagem e formação do professor. Isso fez total diferença para esse público, que era um público difícil, com muito abandono. Hoje nós temos um abandono muito reduzido na EJA, e essa redução de abandono é que dá visibilidade para esses números de permanência de alunos nas nossas matrículas. A Lei de Responsabilidade Educacional do Estado, aprovada em 2009, determina que esse relatório seja apresentado anualmente. Os dados da secretaria também mostram que, em 2014, o número de alunos aprovados no ensino médio teve uma redução de 2%, mas que, em contrapartida, menos estudantes abandonaram a escola sem concluir o ano letivo. Outro dado divulgado mostra que, em 2003, a cada 10 alunos, seis tinham, pelo menos, três anos de atraso de série escolar, mas que, em 2014, esse número caiu para 38%. O secretário também disse que os professores do Estado tiveram um aumento real de 45% nos rendimentos, número que é contestado pela coordenadora do Sindicato dos Profissionais da Educação. O governo coloca como reajuste uma incorporação de gratificação, que nós conseguimos em 2011, a incorporação da gratificação do Nova Escola, que era uma luta nossa para incorporar, para garantir que os aposentados recebam, mas isso não pode ser chamado de reajuste salarial. Para o deputado Conte Bittencourt, o relatório trouxe avanços, mas ainda há muitos desafios a serem vencidos. Temos que avançar muito ainda, mas a reunião é sempre positiva, porque ela demonstra que a gente está com uma outra prática nessa questão do exercício da política de educação no Rio de Janeiro. Eu saio sempre com algum grau de satisfação, isso não quer dizer que eu esteja plenamente satisfeito com o quadro da educação pública do Rio de Janeiro, em hipótese alguma. A Comissão de Orçamento da Alerje já definiu o calendário de audiências públicas nos municípios para discutir as emendas que serão apresentadas à proposta do governo. Estamos fazendo audiências externas, indo aos municípios, ao interior do Estado, para conhecer e ouvir as necessidades desses municípios, para que a gente possa tentar preparar um orçamento mais justo possível. Não vai ser um ano fácil, não vai ser um momento fácil pelo qual a gente está passando, mas com a participação da população, com o sentimento e a ajuda de todos, a gente vai construir um orçamento o mais próximo do ideal com essa realidade que a gente vive hoje. Já fizemos em Friburgo, vamos fazer em Paraty, Petrópolis, aqui na própria capital, enfim, vamos estender para todo o Estado essa participação da população. Agora, o mais importante é a gente receber do Estado a proposta do orçamento para que a gente possa avaliar com mais calma e poder falar mais detalhes. O presidente da Alerje, deputado Jorge Pisciani, recebeu a visita do novo cônsul-geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. O representante do governo americano anunciou que uma das missões dadas pelo presidente Barack Obama é que nos próximos cinco anos se consiga duplicar as relações comerciais entre os dois países. A reunião entre o novo cônsul e o presidente da Alerje também contou com a presença da chefe da Seção Política e Econômica do consulado americano, Amy Redditskay, e de alguns deputados da casa. Os norte-americanos tiraram dúvidas e apresentaram opiniões sobre o governo brasileiro. Apesar da crise econômica e política enfrentada pelo país, o cônsul acredita que o Brasil ainda é um lugar de grandes oportunidades para as empresas americanas se instalarem. Muitas empresas norte-americanas e internacionais já apostam no Brasil. Tem muitas oportunidades. Falamos hoje mesmo sobre as questões de infraestrutura, portos, aeroportos, rodoviária, mestradas e tudo isso. São oportunidades que o Brasil vai investir nessa parte. Também, por suposto, estamos aqui no Rio, falamos muito sobre petróleo. Tem muitas empresas internacionais que estão em interesse. e aqui vamos ver os resultados dessa terceira ronda em outubro, leilão de petróleo. Mas as empresas realmente estão aqui buscando, procurando oportunidades em esses setores e outros também, tecnologia, inovação, esse tipo de coisa. O presidente da LERJ, deputado Jorge Pisciani, enfatizou a crise econômica que está sendo enfrentada pelo Estado, principalmente na área da indústria naval e a arrecadação de royalties do petróleo. Mas mostrou otimismo na recuperação do Rio nos próximos anos. O parlamentar também anunciou que pretende reativar a Frente Parlamentar de Relações entre Brasil e Estados Unidos para promover debates que possam melhorar o relacionamento comercial entre os dois países. Evidentemente que eles querem uma economia de mercado, uma economia que garanta o que está contratado, que os marcos regulatórios estejam bem estabelecidos e eles percebem que o Brasil está muito sólido nesse caminho. Eles perguntam muito sobre essa questão da obrigatoriedade de 30% de conteúdo nacional e de 30% de investimento da Petrobras. Nós mostramos que isso está sendo revisado. Há um sentimento no Congresso Nacional de revisão desses parâmetros, que nós achamos que engessa a economia. Ele traz aí muito otimismo. Então, acho que surgiu aqui a ideia de refundar a Frente Parlamentar Brasil-Estados Unidos, que nós já tivemos. Surgiu a ideia de ampliar esse debate com alguns membros do Congresso Nacional. Então, acho que há uma interlocução aí muito oportuna. Foi uma visita que engrandeceu muito o Parlamento do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti